Esse cara é uma beça Esse cara é uma beça Esse cara é demais Pediu no bar da Maria Bolinho de bagalhãs Esse cara é uma fria Esse cara é Zé Mané Diz que foi a simpatia E pegou duas mulheres Ele bota essa onde não tem Onde tem tira Parece ministro Com a grana do país Discutiu mal lá no Bibi Bibi Ele bota e respondeu Mas pra aquela que de Paris Ele bota e respondeu Mas pra aquela que de Paris Esse cara é uma beça Esse cara é demais Pediu no bar da Maria Bolinho de bagalhãs Esse cara é uma fria Esse cara é Zé Mané Diz que foi a simpatia E pegou duas mulheres Ele tirou essa até de lá Vizinho de mês Diz que namorou Dolor e Marinê E olha só Com Ronaldinho Edmundo Romário Prefere os três Com Ronaldinho Edmundo Romário Prefere os três Esse cara é uma beça Esse cara é demais Pediu no bar da Maria Bolinho de bagalhãs Esse cara é uma fria Esse cara é Zé Mané Diz que foi a simpatia E pegou duas mulheres Muito viajado Pesco puto no Amazonas Vai não há de trás Igual de Minas Gerais Mas fechame deu Meu bom Jesus Onde em Salvador pediu a sinhá Pra comer Pus-pus Onde em Salvador pediu a sinhá Pra comer Pus-pus Esse cara é uma peça Esse cara é demais Pediu no bar da Maria Bolinho de bagalhãs Esse cara é uma tremenda fria Esse cara é uma Zé Mané Diz que foi a simpatia E pegou duas mulheres Esse cara é uma beça Esse cara é demais Pediu no bar da Maria Bolinho de bagalhãs Esse cara é uma tremenda fria Esse cara é uma Zé Mané Diz que foi a simpatia E pegou duas mulheres Diz que foi a simpatia Diz que foi a simpatia Diz que foi a simpatia Diz que foi a simpatia